E aí, só terminando de contar o bagulho, aí porra, fui pedir o seu, mano, pedi, na moral, pedi, literalmente isso, 5 sashimi, é, pô, mais 5, apareceu logo já. Mano, olha a mira desse cara, velho! Como é que chama? Aquele 5 daquele, é, é... Caralho, não dá, mano! Ei, você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bom dia, lindo, bom dia, linda. E aí, como é que foi o Natal de vocês? Engordaram quantos quilos aí, mano? Ô, eu comi tanto doce, mano do céu! Eu passei o Natal com os meus sobrinhos, aí eu levei um... um chocotone, assim, dos mais pica que tinha, entendeu? Eu passei o final de semana inteirinho comendo chocotone, aí cheguei em casa, tinha um chocotone que o GPG me mandou ainda. Agora eu tô, ó... Chocotone, Dalio, segundo chocotone. Pensa num trem bom, mano. Puta que pariu, que chocotone gostoso, mano. Mas então, o vídeo de hoje vai ser um reactzinho. A gente vai reagir a um dos melhores jogadores do Brasil. Esse cara é foda pra caralho, que é o GPG, jogou os últimos campeonatos todos aí comigo. E na minha, na minha, minha opinião, tá? Minha opinião. Esse cara é o melhor jogador de controle do Brasil, na minha opinião, beleza? Aí vocês vão assistir o vídeo e vocês tirem suas próprias conclusões, beleza? Mas então, sem enrolar, se inscreve aí no canal, se ainda não é inscrito. E vai lá no canal do GPG, que vai tá aí na descrição, beleza? Então bora ver o que vai fazer aqui. Tá jogando o Fredão, o Savitz e a Laura. A Laura, é? A Laura. Ó, os caras tá brabo. Caíram já aqui no... Boneyard. Caralho, o maluco já tinha selfie. Tá porra. Nossa. Só uma dúvida, gurizada. Quantos GPG vocês estão? 62. Show, porque eu tô com 180. Então, eu acho que eu não saí do servidor da Califórnia ainda. Caralho, 180 de pingue. É brabo, mano. Vamos ver o que o brabo vai pegar. Hum... Aquimbo, mano. Aquimbo, mano. Tão voltando, que já tem mais maluco aqui. Vamos ver as Aquimbo cantando. Mano, uma parada que eu acho muito foda do... Do GPG. Mesmo no controle, ele tem uma mira muito absurda, véi. A mira dele é muito boa, mano. A minha cegueirinha fechou pra... Ó. Ah, nem fudendo. Aí o desespero tá alto. Nossa, o cara... Nossa, mano. O cara voltou. Como? Como você tá? Ó, já tem uns quadzinhos aqui. Tem um maluco aqui e o resto pra lá, snipero. Tem um pra trás? Sim. Ah, viva. Eu achei... Aqui na minha cidade foi o pior... O pior atendimento do tipo de internet. Porra, foi muito ruim, velho. Cara, ir pra cancelar, acho que ele me meteu a luta. Na direita, na direita. Na direita. O cara pegou, mandou pra mim que eu não sabia contar. Falei, porra, tu tá de sacanagem comigo, né, velho? Ah, velho. Tentava resolver... Nú! Que isso? Mas tem muita gente aqui, mano. Caramba, chegou outro squad aqui, bem no meio. Pô, até que eu mandei um e-mail lá pra mulher do ouvido hoje. Ah, tô lá atrás, meu Deus do céu, velho. Tem um cara de gosto. Eu tô indo em contato com a Natel, velho. É que o bagulho já tá muito duro. Já tá com 10 kills, mano. Ah, não, velho. Pô, de berço, já tá com 11. Mano, tem mais um... Mano, tem mais um squad ali, velho. Nos tonéis ali, ó. Ah, preciso cancelar. No direito. Não, tem gente que ter com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que eu vou, assim, mas... Aí, mandou... Uh! O mano fez a coroinha, tava todo mundo... Beleza. O cara fez uma coroa, reviveu os três malucos, os três não tão jogando, velho. Mas isso é lá na câmera, lá do Savitz, ó. Tô escutando só os caras falar aqui. O senhor não terá que pagar a multa. Eu falei, ah, agora eu tenho que pagar a multa, né? Agora eu que me sei contar, né, filha das tuas. Mano, esse cara tá embaixo? Na moral, aqui onde eu moro hoje, eu tenho um problema sério. O serviço do Brasil já era muito, velho. E nem que o botão do pessoal, mano. Ó, stunando os malucos aqui dentro do... Galpão. Nossa, mano, ele tá jogando sozinho, velho. Ele tá jogando sozinho, velho. Foda-se o time. PQDzinho, brambo, 15 kills, mano. 16 agora, na verdade, né? Nossa, tomou uma torada nas costas. O que o cara faz? O cara, ao invés de pensar assim, pô, não, velho. A pessoa que vai receber isso aqui não tem nada a ver com a porra do que você tá passando. Caralho, tem mais um squad inteiro aqui com ele, mano. Mas agora o resto do time veio, ó. Aí você nunca posta as coisas pra reclamar, velho. Assim, não é que você tá esperando alguma coisa em troca, já tá vendo, é chamado fone. Que é o melhor... Mano, isso é controle. Isso aqui é controle. Vocês têm noção disso? É sempre inovação. Sempre lá. Só se for tentando contar um bagulho. Aí, pô. Fui e pediu com... Mano, pedi... Na moral, pedi literalmente isso. Cinco sashimi. É... Pô, mas cinco... Apareceu logo o jabão. Mano, olha a mira desse cara, velho! Beleza. Como é que tá no... Aquele cinco daquele... É... Caralho, não dá, mano. E cinco... Eu tirei uma foto. Peguei e mandei pra eles. E falei assim, pô, tem muito triste e tal. Porque a primeira vez que eu pedi com vocês, e pô, veio desse jeito aqui. Peraí, tava assim. Ah, sim, sentimos muito. Ô, na moral, eu não tanko o GPG jogando, velho. Nossa, tomou das costas agora. Ele tinha que ter pego aquela sniper ali, velho. Não sei se ele vai pegar. Acho que provavelmente não. Caralho! Ah, ele buscou foi MP5. Bota fé. Que porra desse jeito. Eu ia ficar muito puto. Velho, tio. Vou falar o porquê. O caso, eu diria que vocês vão entender. Ô, o GPG, velho. Ô, vocês não tem noção o tanto que esse cara é calmo. O tanto que ele é frio, saca? É uma das paradas que eu mais admiro dele. Inclusive, ajudava muito a gente nos campeonatos. Que é justamente essa frieza dele. No meio da gunfight, o cara tá lutando contra quatro, cinco caras. E ele tá de boa, assim, ó. Pá, 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 pá. Vai levando, vai levando, vai levando. Ô, é bizarro, mano. É bizarro, velho. Mano, olha isso. Você vê um cara desse jogando. Você pensa assim, pô, maior joguinho fácil esse aqui, né, velho? Você sai só andando, matando. O cara já tá com 29 kills, mano. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Eles acabaram de falar aqui que o Ronaldo Fenômeno segue ele no Insta, mano. Mano, pensa se você acorda assim, se você olha a notificação. O Ronaldo tá te seguindo. Puta que pariu, mano. Você é louco, cara. Inclusive, faz igual o Ronaldo e segue o GPG lá no Insta. Que direto ele posta umas dicas lá. Muito da hora, velho. Ui, ui, ui. Nossa, também que ele comprou um selfie ali atrás, velho. Tem dois squads aqui no... No estádio, velho. Mano, ele já tá com 30 kills, velho. Na onde que saiu 30 boneco, mano? Ó, tem um doidão de Akimbo aí também, ó. Sentex stunou. O cara já tava de selfie. Nossa senhora. Não, e essa movimentação que ele fez agora? Desviou. Saiu do cover. Pegou o cara de selfie. Voltou pro cover pra pegar o outro cara. Nossa, a safe tá fechando estádio, velho. Eu acho muito troll quando fecha estádio. Sempre tem uns malucos que param lá em cima e camperam até o final do jogo, velho. Aí é canseira demais. Ô, eu já vi... Eu vi esse clipe do Savitz, velho. Eu vi esse clipe do Savitz, velho. Que ele tá gritando agora. Vocês tão vendo esse ping aí de 300 metros? O Fredão pingou um maluco. O Savitz olhou pro ping assim no meio das árvores. Tudo verde. Ele falou assim, olha aí. Vou tirar. Pau! Deitou o cara. 300 metros de distância. Sem ver, mano. Nossa, foi muito louco esse trem. Essa jogada foi muito louca, velho. Meu Deus do céu! Ó, já pegou logo os dois do carrinho. Os dois tinham selfie. Deitou os dois. Mano, eu... 34 kills. Eu achei que você tinha acertado o cara close aqui, velho. Mano, segura com a 4K aí que o pai tá ruxando no meio do aberto. Não é a coisa. Mas eu tô bom, eu tô bom, gente. Derrubou. Tem um... Tem dois... Tem três times ainda, né? Caramba, vai ter mais gente aqui. Ninguém viu ele. Puta merda. Olha isso, mano! Podbears. Nossa, quantas balas esse cara tinha, velho! Porra! Ó, o Fredão trouxe ele de volta. Ele vai cobrar o cara. Nossa, velho! Eu não acredito que o cara veio na coronhada, velho. 37. Será que pega 40, velho? Dropar... Olha as ideias do cara. Dropar dinheiro pros... Pros caras ressaltar os amigos. Caralho, mano. Derrubei. Pode finalizar um. Tá aqui, tá aqui o outro, tá aqui o outro, tá aqui o outro. Tá aqui o finalzinho. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O último. O cara até ficou parado. Ah, não, velho. Se eu não trola ali, tipo, morrendo pra aquela triozinha ali, dava bom. Mas tá certo. Valeu, rapaziada. Gente, eu não sei, mano, como é que ele consegue fazer isso. Porque, tipo, ele tá jogando de boa, assim, normal. Aí vai ver, o cara matou 40, mano. Cara, pra mim, esse maluco aqui é o melhor controlão que tem no Brasil. O que esse cara joga, vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção o tanto que esse cara já me carregou na vida dele. E, tipo, assim, eu resolvi fazer esse vídeo justamente por causa disso. Porque, mano, esse cara merece muito reconhecimento. Cara, gente boa pra caramba. Um humildizão. Esse cara aqui, ele jogava num PS4 todo fudido. Controle todo fudido. Monitor estragado. E, mesmo assim, o cara destruía no jogo. O cara batia recorde. Fazia os carai com o equipamento todo fudido, entendeu? Hoje em dia ele já tá melhor. Tá jogando no PCzinho e tal. Já tá com um equipamento melhor, né? O cara conseguiu vencer. Mas, eu gostaria muito que vocês dessem uma força absurda pra ele. Entra lá no canal dele. Entra nas redes sociais dele. E dá uma força pra ele, beleza? Tamo junto demais. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.